Fala galera, beleza? Aqui é o Dedetux, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez galera estou trazendo aqui pra vocês mais um vídeo de Casey Simulator galera Galera, esse jogo já está virando sério aqui no canal né, pra falar a verdade Estamos aqui no mais um episódio de CSGO de Silver Air Global Elite galera Episódio número 14 se eu não me engano, acho que é 14, ou se for 14 acho que é 13 Algum dos dois Hoje a gente vai abrir algumas caixas de CSGO E galera eu vou mostrar uma coisa aqui no meu inventário que eu não gravei mano Eu abri umas 3 caixas esses dias e olha o que veio Galera, eu abri e não gravei, eu fiquei muito arrependido, mas olha a sorte que eu ganhei mano Essa arma é muito da hora E ela é... eu acho que eu vou usar ela nos meus vídeos de CSGO viu Tá, vamos abrir aqui algumas caixas Se você gosta dessa série de CSGO, já deixa aquele like beleza? Vamos deixar passar da meta dos 15 likes beleza? Vamos abrir aqui uma caixa e como eu disse a gente vai abrir a segunda fileira Beleza galera, a que eu ganhei eu acho que foi uma dessas daqui, sei lá Deixa eu ver Não, não foi isso daqui não Deixa eu ver Galera, eu vou ver aqui qual foi que eu ganhei, aquela... alpe Esporte... não Mano, eu acho que é essa daqui Aqui galera, eu ganhei essa daqui Beleza, vamos abrir a segunda fileira agora Esporte Zwitter Vamos lá, vamos ver Poderia vir essa M4 vermelha velho Nossa, uma famas, uma famas, aê Ó, da hora galera Desculpa porque eu não postei vídeo esses dias Passamos de nível ainda mano De rank Silver 3 Aê galera Vamos abrir aqui mais uma Duas de cada igual o episódio anterior Vamos lá Vamos ver o que vai parar Nossa, a K47 não parou nunca não Vou abrir outra caixa CSGO 3 galera Poderia vir essa USP É galera Ou essa... Essa daqui rosinha, sabe? Não, deixa eu ver Bora ver se vai cair P2000 Galera, eu tô começando a usar P2000 Mas eu acho que já... Eu tenho uma melhor Ela é bonita Vamos ver o que vai cair agora E... Dói baretas É, não é tão feia Deixa eu ver ela Quanto ela é? 53 centavos Que bosta Nossa, mano Tá, bora abrir outra caixa aqui Fênix Olha, tem uma... Alps Ice Move E uma K47 Poderia vir essa USP, né? Ou já tenho ela Pera aí, galera Vou ver se eu já tenho essa USP Eu tenho uma USP aqui É, eu acho que não tenho não, galera Vamos abrir aqui ela Vamos ver, vamos ver, vamos ver E... Galera, como vocês sabem Eu odeio essa arma Sério, galera Tá, vamos abrir de novo E vamos embora Vamos ver Cruzem os dedos Poder vir... Ah Amp 45 Ah Vou jogar Vender algumas Vou vender essas daqui Que eu não uso Tá, galera Então ali Não sei por que eu vendi Mas... Pra mim não vai fazer diferença Vamos abrir essa daqui agora Tem uma P2000 Daora aqui Uma SSG... Oh É SSG8 Tá, vamos ver Uma USP também Daora ali Tec9 Nossa, galera Que sorte Bem a USP que eu falei Deixa eu ver quanto é Vamos ver Nossa 14 reais E ainda tá na segunda Na primeira fileira aqui No segundo lugar Isso que foi sorte Hein, galera Acho que eu já... Não Bora abrir mais uma Vai Não tem nada não Vamos ver P2000 P2000 Aê Achei ela daora Deixa eu ver Cadê ela Tá aqui 31 centavos Que merda Tá, vamos abrir Essa daqui agora Ó Tem uma M4A Não dá aora Aqui Glock 18 Também Pode vir até uma faca Se eu não me engano Essa aqui é a faca borboleta Vamos ver o que vai dar Cruza os dedos Opa Passou a Desert Eagle Top ali Ah Negueva Sei lá Como é que fala Fala do jeito que eu quero Vamos ver O que vai cair agora Aí Amp 45 Eu não uso tanto Assim Essas armas aqui Tipo Essa daqui Eu não uso muito Mas eu vou colocar Skin nela Vai saber que eu vou usar Algum dia Pode ser algum dia Que eu use E Vamos abrir mais Mais essa fileira Aqui De novo Vamos ver Se caiu uma bonita Aqui pelo menos Ó Passou a Famas ali Da hora Tá Agora abri de novo E Five Seven Não foi É galera A gente não tá com muita sorte A única sorte que eu tive Foi essa daqui De hoje Que eu gostei mais Foi essa daqui E Tá bom né E galera Se vocês quiserem Eu posso estar trazendo aqui Do cassino Roleta Que isso daqui é muito fácil De estar fazendo Tipo Aqui no Nas caixas Você abre a caixa Se você não gostar Igual eu faço Você vende ela Aí você vendeu Você ganhou mais um cristalzinho Aí pra você ganhar mais cristal Você aposta aqui Beleza Tipo Eu vou Vamos ver se eu tenho sorte Vou apostar Um Dez Que vai cair Vermelho Vai Vamos ver Se vai cair vermelho Bora ver Porque tipo Se eu acertar Eu vou conseguir ganhar Mais 20 Ih galera Boa Não 20 não Não sei lá Tá Bora apostar 100 Vamos começar a pegar pesado aqui Vai cair no Preto Vai Vai cair preto Espero que caia preto Né Para 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 Não Aí você perde 100 Beleza galera Tá Bora Bora tentar de novo Vou apostar 100 Que vai cair no vermelho Tá caindo muito vermelho Ai ai Bora ver Bora ver Bora ver Esse negócio Tá de brincadeira Com minha cara Tá Bora ir pegar leve Agora galera Você pode apertar clear Tá Bora apostar 10 Que vai cair no vermelho De novo Não estou tendo muita sorte Não galera Nossa Vai cair no Pelo amor de Deus Galera Tá Eu não tenho sorte Nesse negócio Então Bora sair daqui Pelo amor de Deus Roleta E aqui galera Você pode estar trocando Tipo Armas ruins Para você ganhar novas Da hora Deixa eu ver uma aqui Ó Você troca Tipo Vou trocar isso daqui Vou ir trocando Vou ir trocando Tá Você escolhe as armas Que você quer No caso Eu escolhi essas daqui Vou trocar Essa aqui por essa E essa daqui por essa Aí você aperta aqui Trade Up Que pode vir Uma Nossa Uma fama Da hora Beleza Aí você vai O pano aqui Também tem Do rosa Você ganha uma vermelha Muito legal isso Uma novidade aqui No case simulator É Bora É Não tenho muita arma não Para Estar fazendo isso Vamos abrir a Última vez aqui então Fênix É Se viesse essa Alpi Esse morro Eu ficaria feliz Ou essa Douradinha Tec 9 É galera Hoje A única coisa Que a gente ganhou De bom Foi Essa USP E galera Me desculpe Me arrependo muito De não ter gravado Eu ganhando Essa arma aqui Essa sniper O Alpi Muito Muito linda Eu vou gravar ela Aqui Lá no CSGO Não sei que dia Desculpe também Porque eu não postei vídeo Esses dias E É só isso Que eu tenho Para falar Galera Deixe seu like Se inscreva no canal E Desculpe aí Mais uma vez Por não estar postando vídeos Diariamente Beleza E o vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui Comente aí Se vocês querem Se vocês gostam Também Dessa série De apostando armas Beleza O vídeo vai ficando por aqui Tchau E Fui E